Então eu tenho várias possibilidades de usar ela. Quer dizer, então o amigo que está em casa, que está imaginando que ele vai precisar de duas roçadeiras, ele não precisa, só a 226R. Só a 226R. Roçadeira perfeita para o uso do seu dia a dia. Você que tem pequena ou média propriedade, tem um pomar, tem um quintal, tem um jardim, a 226R é a máquina para você. Então pegue o seu telefone e ligue agora, porque só aqui na AgroShop você tem as melhores condições do país para levar para casa a 226R, roçadeira semiprofissional da Rusco Arna. Ligue agora e você vai pagar em seis vezes nos cartões de crédito, sem juros, frete grátis para qualquer lugar do Brasil e a AgroShop garante. As melhores condições de preço e prazo estão aqui. Então você pega o seu telefone e ligue, porque é por tempo limitado, o estoque dessa máquina é limitado, então corra e aproveite. Se é roçadeira, é Rusco Arna e se é Rusco Arna é aqui na AgroShop. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto